O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, fez neste dia 19 de julho uma visita ao município de Ipubi. Nesta visita, o ministro inaugurou juntamente com o prefeito João Marco Siqueira o esgotamento sanitário da cidade. Saindo da sede do município, o compromisso foi no distrito de Serrolândia, na escola Edilton Modesto Diniz, que também estava sendo inaugurada. O ministro pousou para a foto com alunos e pais de alunos. Com agenda extensa no Araripe, o que significa grandes investimentos, o ministro também veio a inaugurar o CAI, Centro de Atividades Econômicas. No ato maior de sua visita, não apenas a entrega do esgotamento sanitário, o ministro veio também mostrar a forma de parceria com a Codevasse, entregando 600 cisternas para o município do programa Água para Todos. Um dia feliz também para outros prefeitos da região do Araripe, em destaque Bodocó, Exu e Trindade, que serão contemplados pelas obras de saneamento no montante de 23 milhões de investimento.